Olá, a Advocacia Geral da União recorreu da decisão liminar que suspendeu o aumento nas alíquotas do PIS e CONFINS sobre os combustíveis. Esse reajuste elevou o preço do litro da gasolina em cerca de 41 centavos. Segundo o governo, o prejuízo com a suspensão do reajuste é de R$ 78 milhões por dia. Você vai ver também no Jornal da Assembleia. Projeto de lei prevê a aplicação de vacinas em casa para idosos. Outro projeto quer a criação de república para idosos de baixa renda. Projeto de lei quer individualizar conta de água em condomínios de São Paulo. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Seu filho já reclamou de dores nas costas causadas pelo peso da mochila cheia de livros e cadernos? Projeto de lei de autoria do deputado Milton Veira, do PRB, prevê a instalação de armários na rede escolar paulista para guardar o material. O objetivo é preservar e proteger a saúde dos alunos nas fases pré-escolar e do ensino fundamental, devido ao peso excessivo das mochilas carregadas nas costas, principalmente para aqueles que ainda estão com as condições físicas em formação. Isso pode ocasionar problemas sérios na coluna, além da dor e das consequências, dependendo, dói no bolso também. É incômodo para o seu filho, além da falta de paciência da criança com o tratamento. Você leva muita coisa na mochila? Às vezes sim, às vezes não. É? E quando está muito pesada, você sente alguma dor no corpo? Assim, no ombro? É, só aqui, um pouquinho. É? Nas costas. Um pouquinho no meio. Você usa mochila? Uso. Você é de carrinho ou das costas? Carrinho. Por que você não usa das costas? Ah, é porque das costas dói muito para mim. Quando eu usei, eu fiquei com dor nas costas. Ah, de costas dói muito as costas. É? Você já sentiu muita dor? Já. Uma vez eu estava carregando para ir para a escola e aí ficou com uma dor nas costas aqui. Essa escola dispõe de armários onde os alunos podem guardar livros, cadernos e outros materiais. Para os que frequentam o período integral, todos têm direito. Eu utilizo esse armário aqui para o meu material e para algumas coisas que eu não posso levar para casa. Meu ombro fica doendo, às vezes. É? É. Por quê? Por causa do peso? É. Porque, às vezes, eu levo muito material na mochila e agora eu tenho armário, que o tio Luiz deixou eu ter armário para colocar minhas coisas dentro, para eu não levar muito peso na mochila. Nós devemos orientar os pais, os professores, as autoridades, que isso, a longo prazo, vai trazer problema. As mochilas, normalmente, elas têm duas alças. Essas alças deverão ser usadas dos dois lados, porque senão ela vai ficar apenas com o peso em um dos ombros, causando problemas de lateralidade da coluna, levando mais cedo ou mais tarde a esse desvio de lateralidade chamado escoliose. Além da escoliose, ela poderá ter uma hiperlordose, ou seja, a coluna é levada para frente, como aqui nós estamos vendo, havendo um aumento de volume ao nível das nádegas, o bumbum mais arrebitado, digamos assim. Outro que nós podemos encontrar é a hipercifose, que a criança também poderá desenvolver essa deformidade, que é levada para frente, formando, olhando de perfil a criança, nós vamos ver que ela está ficando, entre aspas, corcunda. Eu dou exemplo, por exemplo, eu tenho um neto, e às vezes eu vou levar ele na escola, eu não aguento pegar a mochila dele, mas eu tenho condições, levo meu filho, meu neto, às vezes, ou meu filho, ele vai de carro. Mas e aquelas mães que a criança tem que andar quilômetros para chegar na escola, carregando uma mochila nas costas, que não é, às vezes tem rodinha, mas na maioria das vezes não tem, porque a pessoa não tem condição. E é um peso tremendo nas costas daquela criança. Então, o projeto visa isso, você acabar com isso. A criança deixa o material na escola, no armário da escola, e no dia que ela vai na aula, ela usa aquele material que ela só vai usar na escola. Aquele que ela tem necessidade de levar para casa para fazer a lição, que é o seu caderno, um livro ou outro, não pesa. Então, não tem problema. Evita até o gasto com mochila. Então, esse é o objetivo. Deputados paulistas querem saber quantos contratos com pátios de veículos existem no Estado e também o conteúdo de cada um deles. O requerimento, solicitando essas informações, foi protocolado antes do recesso de julho, pela CPI que investiga irregularidades em pátios de veículos apreendidos em São Paulo. A reunião começou com seis deputados efetivos presentes, além do deputado Roberto Trípoli, do PV. Ele sugeriu que seja investigado o tamanho real dos pátios e a metragem que consta no contrato. A maioria que decide, eu acho que requerimento pode ser feito agora aqui no escrito, no papel aqui. Para o deputado Geraldo Cruz, do PT, a forma como estes acordos são firmados e as principais questões acordadas também devem ser alvos da investigação. Tem uma outra questão que está acontecendo nos pátios agora, que para você retirar o teu veículo que foi apreendido, você paga todas as taxas que você estava, ainda paga o guincho para retirar o veículo do paito. Segundo as denúncias que chegaram para nós, o carro, mesmo em pleno funcionamento, não pode sair de dentro do paito rodando, ele tem que ser tirado guinchado de dentro do paito. É mais um absurdo, quer dizer, você paga para entrar e paga para sair guinchado o carro. O deputado Geraldo Cruz também questiona as práticas abusivas e os critérios para a apreensão dos veículos. Você não pode tratar um cidadão comum igual um bandido. Você pega um sujeito que está roubando um carro, é um tratamento. O sujeito que está trabalhando, que usou o carro para o seu fim de sobrevivência, não pode ser tratado dessa forma como muitas vezes é. Estamos querendo que os carros andem irregular, mas nós estamos querendo dizer que não dá para tratar uma pessoa trabalhador, um cidadão trabalhador, com um ladrão, seja de carro, seja de moto, seja do que for. Não pode tratar igual. São tratamentos que têm que ser feitos iguais como eles são. Ladrão é ladrão, trabalhador é trabalhador. Um requerimento pedindo todos estes dados será protocolado pela CPI. Pediremos para o DETRAN, pediremos para as legacias de polícia, tudo que é ligado a pátio. Para a gente ver a quantidade que existe, como são feitos os contratos, locação, onde esses carros são mandados, para depois a gente partir para a parte do interior. Porque o interior, o que eu sinto, a população, lá que ela sofre muito com esses guinchos, com esses carros que são levados, as cobranças abusivas. Então, tudo a gente precisa saber. Se é contrato, se é feito como um acordo, se é concorrência, que nós não temos muita noção. Então, vamos começar por o zero. O zero é DETRAN, procuradoria pedindo todos os contratos, e a gente começa a correr para começar a CPI. Saber agora da previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o estado. Na região metropolitana de São Paulo, o sol aparece entre poucas nuvens. A máxima chega aos 25 graus. Presidente Prudente e cidades próximas vão ter aí uma tarde de quarta-feira de muito sol e calor, 29 graus. Araçatuba e região só aparece entre poucas nuvens. A máxima fica na casa dos 29 graus. São José do Rio Preto e região também vão ter tarde de tempo aberto e sol forte. A máxima chega aos 29 graus. Temperatura em elevação em Ribeirão Preto e região por causa do céu aberto. A máxima fica nos 30 graus. O projeto de lei quer a criação de república para idosos de baixa renda. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. Segundo o IBGE, o estado de São Paulo tem mais de 7 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. Bom, para tornar a vida deles mais confortável e sadia, o projeto de lei do deputado Elton Moura, do PRB, prevê a aplicação de vacinas em domicílio. O Brasil está envelhecendo. A população brasileira estimada em 201 milhões e meio de pessoas está vendo diminuir o número de crianças e aumentar o de idosos. Só as mulheres representam mais da metade desta população. Dona Maria que o diga. Quando eu vou nas passarelas, Camargo de Hollywood. Camargo de Hollywood. Cuida muito bem da casa, das plantinhas e dela. Da saúde, olha, eu, mesmo com essa idade que eu estou, eu vou de ginecologista, remédio de coração, é, tudo, todos os exames eu faço. Todo ano eu faço o exame. E quando se fala em vacina. As vacinas eu tomo, falou assim, ó, tem vacina dos velhos, tem vacina, eu tô lá. Vários lugares na capital paulista já trabalham com delivery de vacinas. É o caso do Fábio. A nossa demanda, ela não é muito grande, então, durante o dia, essa aqui, cabem cerca, sei lá, de 30 doses. E o carro que sai, ah, você sai com esses... Gelox. Gelox, é, que é um gel que tem aí dentro, que fica na geladeira, gelando. Ele mantém a temperatura. E pondo aí, ele mantém, por quanto tempo ele consegue? Ele consegue manter de um dia para o outro. 24 horas, a gente ainda consegue manter essa temperatura válida de 2 a 8 graus. Então, o carro consegue circular o dia inteiro, o dia inteiro com as vacinas aí, sem prejudicar a capacidade da qualidade. Sem prejudicar a qualidade, sem prejudicar nada. O serviço de vacinação em casa é feito duas vezes por semana. Isso aqui é o que a gente leva para fazer a vacina fora. Então, a gente leva uma cardeneta de vacinação para anotar a dose que ela está tomando, o lote que ela está tomando, a data, o nome da pessoa, o RG. Tudo especificado. Tudo especificado. Essas são as agulhas que a gente trabalha, então, elas são todas fechadas, todas lacradas, não tem nada aberto. Abre-se na hora. Abre-se na hora. As principais vacinas que a gente faz para os idosos é gripe e a principal mesmo é de pneumonia, que ainda não é ofertada pelo governo. Então, a gente faz bastante de pneumonia e tem uma vacina nova que agora chama-se Episóster, que também é uma boa vacina para eles, por conta que é uma dor, dizem que é uma dor muito grande. E como tudo na vida tem seu preço, vacinas em casa não são tão baratas assim. O custo é muito, é muito, assim, da vacina. Então, vamos supor, existe uma vacina que eu consigo, vou pagar X e eu revendo a 2X. Aí eu tenho que imputar todo esse meu custo, porque o meu custo de vacinar fora, o que é? O carro, é a gasolina, é o tempo, porque o funcionário, a enfermeira que a gente desloca daqui, não deixa aqui sem, mas desloca uma enfermeira daqui para fazer fora. Então, tem esse custo operacional. O projeto de lei do deputado Wellington Moura, do PRB, dá o direito a idosos e pessoas com deficiência motora a receberem vacinação domiciliar. Agora, lembra da dona Maria, lá no início da matéria? Não é o caso dela precisar ser vacinada em casa, mas se depender da sua aprovação... Era uma mão na roda, gente. E esses filhos, eu mesmo, larga do serviço para poder levar, perder a hora para ir. Serviço é difícil, né? Para a pessoa ficar perdendo dia de serviço. Muitos patrões não aceitam, mesmo que você leva um atestado, não aceitam. E já tendo uma pessoa que vem em casa, gente, nossa senhora... Bom, falando em idosos, outro projeto de lei e estudos aqui na Assembleia Legislativa prevê a criação de repúblicas para pessoas com mais de 60 anos que tenham baixa renda. O projeto é de autoria do deputado Enio Tato, do PT. Veja agora na reportagem da Silvia Garcia. A estrutura da população brasileira já passou por diversas mudanças. Houve momentos da história em que tivemos crescimento natural acelerado, com o número de jovens maior do que o de idosos. Em outros, houve queda no crescimento natural e daí por diante. Com a diminuição das taxas de natalidade, nossa população começou a envelhecer aos poucos. De acordo com estimativas elaboradas e divulgadas pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de idosos vai aumentar. Por volta do ano de 2050, haverá no Brasil 73 idosos para cada 100 crianças. E ser idoso no Brasil custa muito caro, ainda mais se for morar em casas de repouso ou precisar de cuidados especiais. As aposentadorias não são altas e os filhos, praticamente 90% das vezes, têm que entrar com alguma coisa. Então pega a aposentadoria e completa alguma coisa para que manter. Casas de repouso podem sair de 3 a 8 mil reais mensais, já quem cuida do idoso em casa não gasta menos de 3 mil reais por mês. Por conta disso, o governo do estado vem criando programas para atender as necessidades dessa parte da população. Temos três repúblicas já implantadas e temos mais do que as repúblicas. Nós temos hoje um conjunto de ofertas, de serviços para a população mais idosa, que vem crescendo no estado de São Paulo. Nós temos dois fenômenos que acontecem, digamos, complementarmente. Nós temos hoje os idosos em maior quantidade e vivendo por mais tempo. O projeto de lei 1302, de 2014, do deputado Enio Tato, do PT, autoriza o poder executivo a implantar repúblicas para idosos de baixa renda no estado. Para isso, o governo poderá contar com parcerias com os municípios, conselhos municipais do idoso e órgãos de proteção. Os idosos que optarem por viver em repúblicas serão responsáveis pela sua casa e pagarão valor simbólico de aluguel. Essa iniciativa é de que o município muitas vezes não tem condições de implementar isso, ou o estado não tem condições, mas sim juntar as três esferas, governo federal, governo do estado e o município para atender essa população. Arrastões em pontos de ônibus e atendimento prioritário para o registro de boletim de ocorrência quando ocorrem casos de morte natural em domicílio. Esses foram alguns dos principais assuntos debatidos antes do recesso parlamentar pela Comissão de Segurança Pública da Assembleia. A Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários, presidida pelo deputado delegado Olim, do PP, deliberou sobre projetos e moções, e praticamente todos os projetos com parecer favorável foram aprovados. Entre eles, o 814 de 2016, de autoria da deputada Ana do Carmo, do PT, que institui a prioridade de atendimento ao boletim de ocorrência no caso de morte natural em domicílio. As pessoas já sofrem nos hospitais ou na residência, porque o SVO é só quando as pessoas são mortes naturais ou mortes, pessoas que estão internadas em hospital, que o hospital não dá o óbito. Ainda sofrem em delegacia, porque em delegacia hoje, primeiro que está sucateada a polícia, poucos funcionários, tem que esperar acabar um flagrante, geralmente tem flagrante, porque São Paulo é violento, e vai aguardar a hora que puder fazer o violão, não que a polícia não queira fazer. Mas ali a pessoa está sofrida e tem que aguardar, então eu acho importante isso, tem que dar prioridade, tem que chegar, parar tudo e fazer. Também foi aprovado o requerimento do deputado Fernando Capês, do PSDB, para uma audiência com a Cúpula da Segurança Pública para tratar de arrastões em pontos de ônibus. Tem havido sucessivas notícias veiculadas pela mídia, a alta da criminalidade, notadamente na parte de crimes praticados com violência contra o patrimônio. E também da questão das dificuldades de apuração dos crimes contra a vida, crimes dolosos contra a vida. Então, para saber dos boletins de ocorrência, quantos acabam se transformando em inquéritos, quantos inquéritos acabam virando denúncia, quantas denúncias são julgadas procedentes, para a Assembleia poder, de certa forma, fazer um diagnóstico de como está andando a estrutura apuratória do Estado de São Paulo e cobrar providências a quem de direito. Vamos trazer aqui o delegado-geral de polícia, o secretário de segurança, o secretário da justiça, vamos trazer o comando da polícia militar e Ministério Público, Defensoria. Chamaremos todos aqui para uma conversa para a gente saber o que anda acontecendo, a violência deu uma subida e nós vamos cobrar, que esse é o nosso papel. Mais previsão do tempo para outras cidades do interior do Estado. Na região de Marília, o sol aparece entre poucas nuvens, a temperatura máxima fica nos 28 graus. Calor em Bauru e região hoje, a máxima fica nos 29 graus. Região de São Carlos, o céu fica limpo à tarde e também à noite, a máxima chega aos 28 graus. Na região de Campinas, sol brilha entre poucas nuvens, a máxima chega aos 27 graus. O projeto de lei quer individualizar a conta de água em condomínios de São Paulo. A gente conta os detalhes depois do intervalo. Até já. O secretário de Estado da Fazenda, Elcio Toquest, voltou à Assembleia Legislativa antes do recesso parlamentar para prestar contas de sua pasta à Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Os deputados questionaram o secretário, entre os assuntos, a queda do orçamento com base na indústria e o programa Nota Fiscal Paulista. O governo do Estado de São Paulo não foi capaz de defender as indústrias no Estado de São Paulo. Também casado com a guerra fiscal que o governo do Fernando Henrique praticou durante os oito anos de governo do Fernando Henrique, ele praticou a guerra fiscal dando incentivos em outros estados, prejudicando de maneira muito grave o Estado de São Paulo. Na reunião extraordinária, representantes da Sinafresp, Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, questionaram o secretário sobre a PEC 5, que fixa o teto de remuneração. Ele informou que o Estado está em dificuldades e realmente nós entendemos que esteja em dificuldades. Todavia, o nosso propósito é a partir do ano que vem não atingir o objetivo final, mas assim em 2020, sim, no final de 2020, nós atingirmos as nossas reivindicações. Carreira de Estado é carreira de Estado e merece ser. Nós somos técnicos e pedimos que isso seja reconhecido. Na sequência, o coordenador do Fórum das Seis, que representa as universidades USP, Unicamp, Unesp e o Centro Paula Souza, falou sobre a crise financeira que essas instituições enfrentam. Trouxe também ao secretário uma outra questão, que é a questão da insuficiência financeira, que as universidades estão arcando, quando a responsabilidade legal claramente estabelecida é que seja cumprida esta obrigação através do Tesouro do Estado. O secretário, em relação a essa questão, ele informou que tem pouco conhecimento a respeito e sugeriu que fôssemos a secretaria conversar com ele. O secretário de Estado da Fazenda, Elcio Toquecha, comunicou aos deputados e representantes de instituições que pretende recebê-los no gabinete da secretaria para aprofundar os assuntos tratados na reunião. Infelizmente, a gente está nessa imensa recessão, uma crise muito longa e isso faz com que as pessoas produzam menos, vendam menos, comprem menos e com isso a arrecadação caiu. Essa é a realidade do país como um todo, não é privilégio de São Paulo. A diferença de São Paulo é que a gente tem os instrumentos e a capacidade de fazer a redução de despesas, gastos, para manter as contas equilibradas. O senhor deixou claro que está disposto a receber as pessoas também do seu gabinete. Sim, sim, como sempre recebo. Eu acho muito importante manter esse diálogo aberto com a sociedade, com o legislativo e tenho procurado fazer isso. O deputado Wellington Moura, do PRB, presidiu a reunião extraordinária. Vários deputados, tanto da base como da oposição, trouxeram várias questões aí diante dos secretários e o secretário prontamente respondeu a todas elas. Agora a Comissão de Finanças e Orçamento está propondo a votação da LDO. Propomos hoje, à tarde, essa votação, não deu quórum, vamos colocar no plenário e então assim votar a LDO, a Lei de Direitos e Orçamentárias aqui do Estado de São Paulo. Uma das discussões mais comuns entre moradores de condomínios é a conta de água. Uns reclamam que gastam pouco e pagam muito por causa dos gastos excessivos do vizinho. Bom, mas isso pode acabar, hein? É que aqui na Assembleia, o projeto de lei pretende individualizar definitivamente a conta de água. O projeto é de autoria da deputada Marcia Lia, do PT. O assunto nunca esteve tão em pauta entre síndicos, administradores e condôminos. Na busca pela economia na conta de água, a medição do consumo por unidade tem sido a saída adotada por muitos condomínios. O consumo de água é um dos maiores vilões nesses lugares. Na verdade, a conta de água representa a segunda maior despesa dos condomínios, só perdendo para a folha de pagamento somada aos encargos e obrigações trabalhistas. Nós contratamos uma empresa homologada pela Sabesp. Ela instalou quatro medidores em cada andar, que corresponde a cada medidor a um apartamento, e colocou um aparelho centralizador de leitura lá no menos um, no piso da garagem. E mensalmente essa empresa vem, faz a leitura e as contas são emitidas pela Sabesp. Na conta do Gino, todas as vantagens, inclusive o valor. Antes você não tinha ideia de qual era o seu consumo. Por mais que você tentasse economizar, você não estava sabendo se aquilo era suficiente, se não era. Agora não, todo mundo recebe a sua conta e ali você sabe quantos metros cúbicos você consome, você sabe se o que está sendo consumido é o indicado pelo número de moradores e etc. Então você consegue diminuir e controlar melhor. O projeto de lei de número 634 de 2016 da deputada Marcia Lia do PT fala sobre a medição individualizada de consumo de água no estado de São Paulo. A gente percebeu que quando os hidrômetros são individualizados, ou seja, cada um paga aquilo que consome, há uma economia, segundo estudos que a Sabesp fez, de 30% a 50% de economia. Então os prédios de apartamentos, os condomínios, quando a cobrança é coletiva, ou seja, todo mundo paga o consumo global e rateia de uma forma igual para todo mundo, não há preocupação das pessoas em economizar água. A gente vai pagar mesmo. Então aquela pessoa que mora num apartamento sozinha, ela tem que pagar exatamente o mesmo que uma família, por exemplo, de oito moradores, de sete moradores. Isso é injusto, isso faz com que as pessoas tenham um consumo exagerado, sem se preocupar, porque já que vai ter que pagar tudo igual mesmo. E a gente entendeu que isso, a gente vai dar um prazo, o projeto de lei prevê um prazo para que os condomínios, os prédios mais antigos possam se adaptar e é uma tendência nacional de que você possa fazer todos os esforços no sentido da gente economizar água, que é um bem finito. Quem já tem, aprova. É ótimo. É uma coisa que todos os prédios deveriam ter. Gera uma economia absurda para todo mundo. Saber agora dos programas inéditos que vão ao ar hoje aqui pela TV Assembleia SP. Às oito da noite, no programa Assembleia Debate, a jornalista Priscila Silvério conversa com especialistas sobre as metas para barrar o crescimento da obesidade entre os adultos. No programa Assembleia Segurança, às nove da noite, a jornalista Carla Francisco recebe convidados para um debate sobre formas de reduzir o número de acidentes de trânsito em todo o estado de São Paulo. Você não pode perder. Mais previsão do tempo aqui no Jornal da Assembleia. Em Sorocaba e região, à tarde desta quarta-feira vai ser de sol forte com poucas nuvens. A máxima fica nos 26 graus. No Vale do Ribeira, a velocidade aumenta no fim do dia, mas não há previsão de chuva. Em registro, também a máxima é de 26 graus. Nas cidades da Baixada Santista, o sol aparece na parte da tarde. As nuvens aumentam à noite. Não chove. Em Santos, a máxima é de 25 graus. No Vale do Paraíba, o sol aparece entre poucas nuvens. Máxima de 26 graus em São José dos Campos. Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri